Cristal, bom dia pra você. Bom dia, Marcelo. Estão plantando sem medo, mas a polícia está de olho fazendo o trabalho dela também e apreendendo aí essa plantação. São cerca de 100 pés de maconha, uma pessoa presa. Mas pra explicar melhor pra gente como foi essa operação, eu tô com o sargento Franciel Francisco, que quem participou, e vai contar pra gente como que aconteceu. Bom dia, sargento. Como que aconteceu essa descoberta aí dessa estufa? Bom dia. Sempre foi determinado pelo comandante da CPE, Major Eduardo, a intensificação do patrulhamento e abordagem por toda a área do 16º CRPM. De igual forma, ontem foi realizado o patrulhamento ostensivo e no final da tarde deparamos aí com um indivíduo infundado a suspeito. Foi procedida a abordagem, né? Feito aí a revista pessoal, foi encontrado poções de maconha, bolso do indivíduo. Diante aí da situação, foi perguntado aí ao mesmo qual foi a origem da droga e ele diretamente falou pra equipe que fazia a venda, né? Comercialização da substância ilícita, proibida. E também relatou pra equipe que ali próximo do local da abordagem, onde ele residia, ele tinha uma plantação, né? De lista de cannabis ativa, popularmente conhecida como maconha. Foi autorizado a entrada na residência por ele e em um dos quartos tinha uma estufa, né? Contendo aí aproximadamente 100 pés de maconha. Sargento, com a prisão desse indivíduo, a descoberta dessa estufa, pode ser que tenha mais pessoas ligadas? Alguma investigação aí vai continuar pra saber se tem mais pessoas. Ele fazia o que desses pés? Era pra ele? Era pra alguma outra pessoa? Ele relatou isso também? Segundo ele, informou, ele fazia a revenda de plantas, né? Pra usuários. E quando essa planta atingisse aí um determinado tempo, ele fazia toda uma estrutura pra vender as plantas, né? E as pessoas que compram essa planta também, caso descobertas, podem ser presas, né? Com certeza. Foi feito e realizado a abordagem, né? Diante do fato, foi dada a voz de prisão ao mesmo, encaminhado aí à polícia judiciária, ficando aí com o delegado, né? Pra ele dar prosseguimento à sequência de crimes que o mesmo aí possa ter cometido. Marcelo, o sargento tá te ouvindo alguma pergunta? A gente fica impressionado, né? Ao ver essas imagens, porque dentro de uma casa, sargento, e os caras, eles têm a capacidade, olha, tudo forrado, parece um papel alumínio, não sei, enfim. Mas tudo preparado pra poder, claro, reter o calor ali e produzir melhor essa droga e essa maconha. Parabéns, viu, sargento? Parabéns aí pro senhor, pra toda a equipe. Cabo Cunha, quem mais tá aí, sargento? O Cabo Cunha e o... Saudado Vinícius. Vinícius Mendes. Maravilha, então. Um forte abraço pra vocês, pra toda a turma da CPE. Parabéns por mais esse brilhante trabalho. É droga, meu amigo. Tá comercializando? O lugar de quem comete tráfico de drogas é na cadeia. Obrigado, Cristal.